Gente, nós temos que dar uma notícia agora bastante triste pelos meios de comunicação de uma maneira geral, né Manu? É isso, Riva, o ex-presidente da AERP, que é a Associação das Emissoras de Rádio Fusão aqui do Paraná, João Bétega morreu ontem, aos 89 anos, aqui em Curitiba. Ele, que é nascido aqui na capital, sempre foi um apaixonado pelo rádio, meio que ajudou a construir e transformar, formado em direito pela Universidade Federal do Paraná, João Bétega era diretor-geral do grupo formado pelas rádios Caio Bá, Ouro Verde e Difusora. Ele foi presidente da AERP também, entre os anos 1988 e 89. Recebeu a Ordem do Mérito das Comunicações, homenagem concedida pelo Ministério das Comunicações. O presidente da Associação de Emissoras de Rádio Difusão no Paraná, Kaique Agostini, lamentou a morte de João Bétega. Já o presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do nosso Estado, César Teles, disse que recebeu a notícia com um profundo pesar. O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, também lamentou a morte e se solidarizou com a família. Abre aspas. João Bétega foi um pandeirante na rádio difusão do Paraná. O Estado perde um ser humano extraordinário e um líder na rádio difusão. Fecha aspas. Foram as palavras do nosso presidente. O corpo de João Bétega vai ser velado hoje, a partir das 8 horas da manhã. O velório já começou no Cemitério da Água Verde, em Curitiba, o sepultamento. Deve acontecer no mesmo cemitério, a partir da 1 hora da tarde.